Nessa semana pedagógica, a gente costuma fazer formações a respeito de como vai ser o andamento do ano letivo. Hoje, por exemplo, nós estávamos fazendo formação com o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação sobre as escolas integrais, sobre como vai ser a atribuição das disciplinas letivas, como vai ser o planejamento das disciplinas como projeto de vida, estudo orientado. E esse planejamento serve para o professor poder se preparar para o ano que está por vir. Então, a gente faz essas formações, depois fazemos também o planejamento do conteúdo de cada componente curricular, o que nós vamos trabalhar, para quando o aluno chegar à escola, já ter algo preparado, para podermos recepcioná-los e dar início nas atividades com os alunos. É importante a gente destacar que esse preparativo é um pouco diferente das demais, justamente por ser uma escola em período integral. Além desse planejamento que é comum, as escolas regulares, a gente também vai fazer o planejamento de como vai ser distribuído os grupos de trabalho, que a gente tem grupos de trabalho como galinheiro, chiqueiro, ordenha, pomar, compostagem, viveiro. Então, a gente faz um planejamento de qual grupo cada professor vai atribuir e já inicia algumas atividades, como, por exemplo, a horta, quando os alunos chegarem, já vai ter mudas prontas para ser plantada na horta. Então, além do planejamento, a gente inicia a atividade, que seria plantar as sementes nas bandejas, para quando o aluno chegar à escola, já ter as mudas para eles poderem trabalhar na horta e assim, consequentemente. Tem uma grande expectativa, não só sobre o ano letivo, mas do que representa a escola do campo. São três no estado. A gente tem que ser referência disso. Estamos abrindo novas portas a partir disso e eu creio que, então, vai ser um ano de muito trabalho. A expectativa, então, é de crescimento pessoal e também dos estudantes. Todo mundo está envolvido, a comunidade escolar também. Justamente isso, né? Essa participação do estudante é sempre primordial, principalmente aqui, que o contato com eles é praticamente 24 horas por dia. Com certeza. É uma experiência intensa para quem está envolvido, que é um internato também, né? Então, é um processo contínuo de formação também, até a pedagogia da alternância. Então, eles vão estar aprendendo em casa também, na escola. Então, é como eu disse, todo mundo ganha, o município ganha, o estado ganha. E, principalmente, os alunos, que são os protagonistas dentro desse processo. E, principalmente, os alunos, que são os alunos.